E a operação carne fraca continua repercutindo. Na semana passada, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor exigiu a numeração dos produtos colocados sob suspeita pela Polícia Federal. Hoje, os fiscais do PROCON e da Vigilância Sanitária da capital percorreram supermercados à procura dessas carnes. Oito supermercados foram visitados no primeiro dia de fiscalização. Os produtos que precisam ser retirados de circulação são de quatro frigoríficos. Mas nas ações realizadas hoje, nenhum dos lotes das marcas PECIM de Jaraguá do Sul e Curitiba, Sousa Ramos e Transmit foi encontrado. Agora, o trabalho dos fiscais continua e a próxima etapa vai ser em estabelecimentos menores. Mas a ajuda do consumidor é fundamental para tirar de circulação os produtos das empresas investigadas. Nós iniciamos nos supermercados e também vamos fazer os mini-mercados, que são pelos bairros, mas também orientar e também pedir para que o consumidor divulgue se encontrar qualquer outro estabelecimento que possa estar vendendo. O consumidor que adquiriu uma peça desses lotes, ele tem direito à devolução do valor que foi pago. E na hora de comprar carne, o consumidor já está adquirindo um novo hábito. Eu sempre olho a data de validade e vejo se a carne está com aspecto bom, se ela não está com uma cor muito diferente da carne normal.